Música Pelas águas do Santa Cruz Na baiteira a gente arrimar Lá pros marcos de Igarassu E pra pedra negra voltar E as belezas das águas da terra Coisa da terra e o ar Eu é meu amor Eu é o malmar Eu é meu amor Eu é o malmar Pelas águas do Santa Cruz E o salveiro é bom pra pescar Lá pros marcos de Igarassu E pra Itape suma voltar E o salveiro é o salveiro E o salveiro é bom pra pescar E o salveiro é bom pra pescar E o salveiro é bom pra pescar Amém. 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 Que graça. Beleza, ainda o rap pode fazer assim. Uma improvisação meio que... Sem. Carigado. É pra começar, tá vendo? Vamos lá. Fazer a intro dela Tipo um ano, é Só um acorde Que ritmo é esse aí? Saber o ritmo A procrastinação Subtıra a intro Freire Tudor O que é isso?